Alô? Há planos? Não, plano de celular. Não, mas não quero não, obrigado. Não quero gostar dessas coisas de plano, não. Não! Não quero não! Não, não! Não me interessa. Quero não! Não! Não, não! Não, eu não quero não! Não, eu já disse pra você que eu não quero, eu não quero essa porra não! Não, mas eu não quero essa porra! Mas eu já disse que eu não quero! Não, eu quero não! Não, obrigado, não, eu não me interessa! Não, eu não quero! Não, mas eu já disse que eu não quero, porra! Não, mas eu não quero não! Eu já disse que eu não quero, porra! Vai te vascar, vai se fuder Mas eu não quero, não quero, não Não, não quero Que porra Eu não quero plano de celular